Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, estou aqui no meio da madrugada no hotel em Los Angeles trazendo conteúdo pra vocês porque eu sei que vocês querem saber mais sobre zombies e Battle Royale também. Pra você que não viu, ontem eu já trouxe um vídeo com as minhas primeiras impressões e gameplay gravada por mim lá diretamente do evento do multiplayer de Black Ops 4, infelizmente o zombies não estava jogável né, como já era de se esperar, o Battle Royale muito menos, o Battle Royale foi o modo mais secreto de todos, muito mais do que os zombies até, mas eu vou comentar mais sobre isso no meu vídeo específico de Battle Royale. Esse aqui a gente vai falar apenas sobre os zombies, porque foi talvez muito diferente do que todo mundo esperava né, eu acho que quando apareceram aqueles trailers lá e a gente foi vendo o que estava acontecendo, estava todo mundo WTF o que é Treyarch está aprontando dessa vez e claro eles sabem criar hype e tudo parece estar bem interessante. Como se já não bastasse, além deles criarem a storyline nova, eles vão manter aparentemente, ou melhor, a possibilidade deles manterem a storyline antiga é grande, porque a gente vai ter o Warmaster da Mal of the Dead e já já eu vou dar alguns detalhes extras a respeito disso. Vamos começar falando pela ordem que os mapas foram apresentados, o primeiro mapa chama-se Nine, 9 tá, e como vocês estão vendo nesse trailer aí de fundo, ele se passa numa era medieval né, e é um mapa muito diferente, no sentido de que você aparenta estar preso numa arena tendo que enfrentar hordas de inimigos né, não ficou claro ainda como que o mapa funcionaria como um todo, tá, uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês, eu já adiantei no vídeo de ontem, eu tive a imensa e super bacana oportunidade de participar de uma conversa do Jason Blandell e do Craig Huston com youtubers, poucos youtubers, foram tipo uns 20 e poucos no total acredito eu, numa sala fechada e simplesmente um bate-papo informal falando a respeito do Black Ops 4 Zombies, e uma das coisas que foram comentadas lá dentro é que o mapa não é só melee e ele é muito mais do que o trailer mostra, tá, não vão achando que a gente vai ficar preso naquela arena ali pra sempre e só vão ficar vindo hordas de inimigos, não, eles não entraram em detalhes de que mais vai ter naquilo, mas a gente pode esperar muito mais do que o trailer dá a entender, e aparentemente a maneira de gameplay talvez seja diferente né, acho que a ideia deles aqui é ter um mapa que se joga de cada forma, eles até falaram, o Jason Blandell falou lá com a gente que tem um mapa pra quem gosta de ter bastante espaço, fazer círculo etc, que teoricamente seria esse mapa, um mapa mais claustrofóbico, mais apertado, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, o mapa do Titanic, e um mapa que mescla um pouco dos dois mundos, que seria a Blood of the Dead Remastered da Mob of the Dead, então eu tô bem curioso pra esse mapa 9, eu acho que de todos os três é o que eu tô mais curioso pra ver como vai funcionar no geral, ele me parece ter um potencial de replayability que eles falam né, ou seja, de jogar novamente, muito grande, e pode até adicionar um novo público aos zombies, por provavelmente talvez até funcionar de uma forma diferente do que a gente tá acostumado, como eu falei, maiores detalhes não foram revelados, ah, e uma coisa muito importante é, o modo não é só armas melee, ok? Eu vi muita gente preocupada com isso, porque no trailer só tem armas melee e tal, eles falaram que não, não é só arma melee, é só porque no trailer parece muito mais da hora ver os personagens matando zumbis, encarando zumbis com armas corpo a corpo, mas não teremos apenas armas corpo a corpo nesse mapa. Partindo agora para o segundo mapa, que é também com os mesmos quatro personagens desse primeiro mapa né, são personagens completamente novos, como eu falei pra vocês, é uma nova storyline que tá sendo criada, ele chama-se Voyage of the Despair, que seria a viagem do desespero né, e se passa no Titanic, como eu falei, com os mesmos personagens em outra época, então ainda claro, tá tudo muito no ar pra gente entender como é que a storyline funciona, a gente vê no trailer que, os zumbis são meio que invocados, entre aspas, com a junção de dois itens, uma espécie de placa gigante, no formato de um pirulito, que é segurada, e aí o cara enfia tipo uma chave na parte superior desse item de metal, e aí cria-se um campo de força em volta de quem tá próximo, e todo mundo que aparenta estar fora desse campo de força, dentro de uma área específica, acredito eu, fica contaminado. Mas uma coisa que eu notei que acho interessante de se citar é, no primeiro mapa, no Nine, os nossos quatro personagens não estão dentro do campo de força quando a chave é ativada e eles não são infectados, no segundo trailer eles estão dentro, e o cara que ativa é jogado pra fora e acaba se transformando, então talvez os nossos personagens tenham algum tipo de proteção contra essa infecção, que, como vocês puderam ver pelos trailers, aparenta vir realmente por conta de alquimia, misticismo, alguma coisa mais nesse sentido. Bem diferente, aparentemente, do que foi na timeline original, na storyline original dos zombies, né, que são elementos vindos do espaço, elementos de 15, etc. Então, interessante ver esse contraste criado aí com as duas histórias. E esse mapa, como eu já adiantei pra vocês, aparenta ser mais claustrofóbico, ser mais voltado pra vibe de zombies que a gente tá acostumado a ver. A gente consegue ver durante o trailer, inclusive, uma cena em que a Mystery Box aparece completamente diferente. E uma coisa que eles nos explicaram lá também é que, aparentemente, as features de ambas as storylines, de ambas os mapas de cada storyline, vão ser semelhantes, né. Então, talvez a gente não tenha perks, necessariamente, nesses novos mapas, no Nine e no Voyage of the Despair, mas tenha alguma coisa semelhante, alguma coisa equivalente, né. Igual quando é lá nos zombies da IW, tem as gomas de mascar, nos zombies da Sledgehammer, a gente tem aquele, tipo, perk que você bota a mão ali e vira a sua habilidade. Então, vai ser algo nesse molde, né. Não devem ser as máquinas de perk que a gente tá acostumado. Como a gente já sabe, é uma nova storyline, é um novo universo. E pra terminar, temos Blood of the Dead, né, que foi anunciado no final. O Jason já tinha saído do palco e depois voltou, falando que tinha mais um anúncio. E sim, né, seria com os quatro personagens principais visitando a Mob of the Dead, possivelmente pra pegar os Blood Vials pela primeira vez. Os Blood Vials que foram tão importantes na storyline desses zombies, né, da storyline original. Vocês já devem estar por dentro, quem já viu o meu vídeo contando a história, acho que já entende mais ou menos. E isso é o que todo mundo tava aguardando, né. O remaster da Mob of the Dead era o mais aguardado de todos, acho que mais até que o da Origins, porque a Mob agrega muito em termos de história pro modo. É o maior mistério dos zombies há muito tempo, né. E por mais que talvez a Origins seja um mapa melhor do que a Mob, ainda assim a Mob consegue entregar uma ótima gameplay e um nível talvez mais alto de storyline que quem gosta da história pode querer. Então vai ser bem interessante jogar esse mapa, né. Eu acredito, inclusive, que eles vão fazer algumas mudanças no gameplay em si. Eu acho que não vai ser a mesma Mob igualzinha, só um remaster por cima. Acho que vai ser mais um remake mesmo. Mas isso é só um palpite meu, realmente eu não sei. E tô bastante ansioso pra jogar, claro. E óbvio, com esse anúncio de que teremos a Mob of the Dead e dois outros mapas da história nova, surgiu a pergunta, né, se a gente teria dois mapas de zombies por DLC. Um da história antiga e um da história nova. Mas eles se recusaram a falar a respeito de DLC e programação de eventos, né. Programação da temporada, digamos assim, de conteúdo adicional. Então, infelizmente, isso vai ter que ficar no ar. A gente vai ter que esperar até o final do ano quando a primeira DLC deve ser anunciada. E aí saberemos se vamos ter dois mapas de zombies por DLC ou não. Mas as novidades não param por aí. Vocês devem ter visto que acompanhou a conferência que eles anunciaram muitas outras coisas bacanas. Eles estão expandindo bastante o modo zombies. E anunciaram que nós teremos novos sistemas pra criar e completar challenges da comunidade. Não sei exatamente como isso vai funcionar. Também anunciaram que teremos novos sistemas sociais. Pra ficar mais fácil de você interagir com quem você joga, né. Deve ter algum sistema embutido dentro do game que vai funcionar de forma melhor coletivamente ou algo assim. Eles também falaram que nós teremos a volta dos níveis de dificuldade. Então, pra galera que é mais novata e de repente gostava que lá no Black Ops 2 dava pra jogar no nível mais baixo de dificuldade. Isso vai poder ser possível. E da mesma forma, eles estão adicionando novos tutoriais em game para os novatos também. Então, a galera que tá chegando agora ou que sempre também teve dificuldade com os zombies. Vai poder ter alguns tutoriaizinhos pra aprender como que o modo funciona. Mas acho que a grande novidade fica por conta do modo chamado Zombie Rush. Que segundo eles vai te dar uma customização completa do game que você vai jogar ali. Então, você vai poder mexer em diversas variáveis que afetam diretamente a gameplay do jogo. Eles falaram coisas de como a velocidade do zumbi, a vida, sei lá, acho que dano de armas, frequência de spawn de caixa. Muitas coisas podem ser customizadas. É quase que um mod de tools embutido dentro do game. E isso já vai vir com o jogo. Os três mapas já vão vir com o jogo. O Mal of the Dead não é bônus de pré-ordem em nada, não. Os três mapas já vêm com o Call of Duty Black Ops 4. Então, tem bastante conteúdo de zombies esse ano. Mais do que nunca disparado. E eu tô bastante curioso pra ver as possibilidades que esse zombie rush vai criar. Pra gente poder, enfim, enfeitar os mapas e a gameplay como um todo. Bom, caras, eu tô extremamente ansioso pra ver mais dos zombies. Eu não sei quando que vai ter gameplay. Eles gostam muito de usar os zombies na Comic Con de San Diego, no caso. Que acontece em julho, na metade, ali pro final de julho. Então, eu acho que se a gente for ver gameplay vai ser lá. Mas ainda tem a possibilidade de vermos algo na E3 também. Então, fiquem ligados. Qualquer tipo de novidade eu vou trazendo pra vocês. Tô bastante hypado pros zombies desse ano. Comentem abaixo o que vocês acharam a respeito. E vão ficando ligados aqui no canal. Quem não viu ainda a minha foto, eu postei lá no meu Instagram. Eu tirando uma foto com o Jason Blandell. E também com o Lee Ross. Que é tipo o Blandell da Infinite Ward. Ele que é um dos grandes mentores ali dos zombies do Infinite Warfare. É um cara super nice. E que trabalha muito bem, inclusive. Eu já segui ele há bastante tempo no Twitter. Ele sempre se comunicou muito com a comunidade. É bastante adorado, inclusive. E eu encontrei ele lá, de bobeira. Logo antes de eu entrar nessa espécie de bate-papo. Barra entrevista que rolou com o Jason Blandell. E ele tirou uma foto. Numa boa eu postei. Tanto a foto com ele, quanto a foto do Blandell lá no meu Instagram. Segue lá. Que eu vou trazendo novidades pra vocês por lá também. Fechado? Vou então ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se possível, o seu favorito. É isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até ao mais. Fiquem com Deus.